O Sertão da Paraíba está aqui na cidade de Lavras da Mangabeira, onde agora no dia 26 de março e vai até o dia 5 de abril, iniciou a comemoração do Padroeiro da Cidade, que é a festa de São Vicente Ferre, Padroeiro aqui de Lavras da Mangabeira. E claro, viemos no lugar mais adequado para falar sobre a festa, sobre a cidade, para conversar com o gestor, o prefeito Ildice Alencar, um prefeito atuante, um prefeito realmente que foi eleito e está fazendo o que o povo quer, buscando sempre melhorias para a cidade de Lavras e para toda a sua população. E trabalhando muito, porque chegou na madrugada de hoje, da cidade lá de Brasília, onde esteve reunido com o senador Eunício Oliveira, buscando, claro, melhorias para a cidade de Lavras, para toda a região. Então, estamos aqui na Prefeitura de Lavras. Tudo bom, prefeito? Satisfação, prefeito Ildice Alencar. De novidades aqui, né? Primeira mão para a TV Sertão da Paraíba, nessa sua viagem à Brasília com o senador Eunício Oliveira e também outros líderes do governo. Bom, boa tarde, amigo, a vocês da TV Paraíba, vocês que são nossos vizinhos aqui, Lavras tem toda uma amizade, um respeito pelos nossos companheiros aqui da Gazeiras. Eu cheguei à meia-noite de ontem, de Brasília, saí na terça-feira, fui conversar com o senador, estive na residência oficial da presidência, eu e mais alguns colegas prefeitos, alguns deputados. E nós entendemos que, nesse momento, o Brasil tem as suas problemáticas da política. Há uma divisão de poderes, uma guerra de poderes no cenário nacional, onde poderes estão medindo esforço, medindo força, para quem tem mais força do que quem. Isso, no sistema republicano, não é bom para o Brasil. Isso causa um certo, uma desmotivação da população. E isso reflete diretamente, eu falava lá isso, aos municípios pequenos. Nós, que somos pequenos, estamos aqui na base, que tomamos de conta da população, cidade como Lavras, Célio, Base Alegre, Palmeirinho, Baixir, Umarim, nós somos cidades pobres, que dependemos, basicamente, do fundo geral e do ICMS. Nós não temos outra fonte de renda. Agricultura, de sequeiro, que não chove, nós enfrentamos uma seca de cinco anos. Então, essa briga de poderes em Brasília, dificulta a questão dos municípios. E nós, prefeitos, eleitos, que as pessoas deram a credibilidade para que nós possamos melhorar a vida das pessoas, isso começa a ficar, de certa forma, com uma descrença com a população, com os prefeitos pequenos. Mas a população precisa entender que a problemática é lá em cima, é no topo da política. E isso reflete diretamente que o município não tem receio, não tem arrecadação. Lavras, por exemplo, arrecada R$ 300 de PTU. Então, nós não temos arrecadação no município. Nós dependemos do ICMS e do Fundo Geral. E Lavras, por ser terra do senador Luiz Oliveira, ele tem ajudado muito nesse sentido. O senador que exerce hoje. Existem três poderes na República. o de presidente, o do presidente do Congresso e da carne música, do Supremo. Então, nós temos três poderes e o senador de Lavras da Mangabeira, dos três poderes nacionais, ele exerce um desses cargos. E o senador tem me ajudado muito no sentido de trazer os convênios para Lavras da Mangabeira. Nós estamos lá, empenhando esses convênios, andando nos ministérios, procurando viabilizar o que temos para o nosso município, que a gente pode alavancar para o município. Na terça-feira, véspera de ir para Brasília, eu recebi uma emenda do senador Luiz Oliveira, em convênios, para cadastrar no Sincófilo, R$ 1,5 milhão. R$ 1,5 milhão. Esse dinheiro para custeio e investimento. Para, como se fala investimento, esse dinheiro, ele vem para equipar as unidades, as UBS. Então, nós vamos equipar nossas UBS aqui com oxímetro de oxigênio, que só tem em hospital, mas vamos colocar na UBS. Nós vamos colocar na nossa UBS eletrocardiograma, que só tem em hospital, mas nós vamos ter na nossa UBS. Nós vamos ter as cadeiras para fazer os exames ginecológicos, cadeiras novas, com matas. Nós vamos ter dois computadores por cada unidade e um notebook para cada UBS. Nós vamos informatizar todos os nossos postos de saúde. Nós vamos, além disso, fazer capacitação para a parte de custeio, que já é outra parte desse dinheiro que vai entrar, que ele entra para o PAB ou pelo MAC. Então, nós vamos equipar as nossas unidades básicas de saúde em Lavas da Manhã B, onde ninguém na região vai ter uma equipe pronta, com estrutura montada, como vai ter as unidades. Nós vamos ter distribuidor, que só tem isso sempre em UTI. Ah, mas o médico do PSF não é função dele. É função do médico cuidar das pessoas, cuidar de gente. Na graduação, eu sou médico, sou radiologista e sei que se pode fazer um eletrocardiograma de um agricultor que chega do sítio, na unidade de uma UBS, e fazer um eletrocardiograma. Porque ele não tem R$ 50,00, R$ 100,00. Para ir pagar um eletrocardiograma, em uma consulta ele vai pagar mais R$ 200,00. Nós vamos ter o eletrocardiograma nas nossas unidades básicas de saúde. Isso é convênio já cadastrado, já foi colocado esse dinheiro. Estamos só esperando cair na caixa econômica para a gente fazer a licitação e fazer a compra desses equipamentos. Então, isso é esforço e poder político do senador Luiz Oliveira. Outra coisa, na assistência social, ontem nós discutimos isso lá. Nós estamos atrás de buscar, existem recursos para a assistência social para a construção de açudes. Eu não sabia disso. Para a construção de barragem, para a construção do CRAS e do CRES, já que Lavas paga aluguel. Nós vamos tentar buscar esses recursos para Lavas da Mangabeira. Então, nós temos que usar o poder político do senador Luiz Oliveira, nesse momento de dois anos, para buscar recursos para Lavas da Mangabeira, já que nós não temos outra fonte, a não ser o FPM e o ICMS, que mal dá para pagar a nossa folha de pagamento. Então, nós temos muito o que fazer por Lavas. Nós já estamos agora com os projetos de abastecimento de água. São 11 milhões que já está sendo concluído o projeto. O engenheiro da integração, o Ministério da Integração, já esteve aqui, já avaliando esses projetos para ir para Brasília. Já, já, eu quero licitar e colocar essas obras na comunidade. Nós já fizemos mais de 100 poços com chafariz, pronta entrega direto do DENOX. E isso força do senador Luiz Oliveira. Porque o DENOX, da administração passada, estava na mão do gestor. Na mão da administração passada e na mão do governador. E não veio um único poço do DENOX para Lavas, na mão da abelha. E o senador, no período, antes de assumir, já estavam aqui duas máquinas. E nós já furamos mais de 100 poços para a comunidade, onde nós temos problema de água. Nós temos problema, não só às vezes, para perfurar um poço, que às vezes não dá água. Nosso solo não é rico em água. O aquífero do Ceará, ele é pobre no subsolo. Então, o senador tem se empenhado, tem se esforçado. Eu recebi uma prefeitura, numa secretaria de saúde, onde o prefeito era médico, e aqui se pagava a PBI, que é um dinheiro programado do Estado da União do município, que é repassado para os hospitais. Só para você ter uma ideia, nós pagávamos 24 mil reais para um hospital psiquiátrico fechado, há mais de oito anos. Então, era 140 mil reais de PBI paga para hospitais de Fortaleza, que não existem. PPI paga para hospitais fechados. E nós estamos fazendo um remanejamento desses recursos para hospitais para servir o nosso povo. Eu já peguei 24 mil pessoas de hospital psiquiátrico, que não existem mais, que esse recurso estava indo para lá, não sei quem estava se beneficendo disso, mas esse recurso está sendo passado para uma unidade aqui próxima, a Lavas, que tem referência para a ortopedia, para quando caiu uma criança, um idoso, a gente tem uma avaliação melhor do especialista. Então, nós estamos arrombando a casa. Eu apenas estou há três meses nesse município. Eu peguei um município sucateado, um município com salários atrasados, do ao décimo, o mês de dezembro de todo o servidor público, toda a frota do município sem pneu. Eu estou lendo o ano as sucatas que recebi. As nossas patroas sem pneus para fazer as nossas estradas. Então, eu peguei um município sucateado, um município com um sistema fiscal comprometido, porque eu já recebi a prefeitura, uns 58% comprometendo a folha de pagamento. E eu estou trabalhando nisso, estou indo ao Tribunal de Contas, conversar com o Domingos Filipe, ele que preza o Tribunal de Contas, para me dar as devidas orientações e como ajudar o nosso povo e como ajudar a nossa gente em Lavas da Mulher. Pois é, nós estamos ouvindo aqui um prefeito, ele feito, um prefeito que, como ele mesmo falou, pegou uma prefeitura numa situação muito complicada. Eu acredito que em pouco tempo, na sua gestão, ele já está mostrando que fez muito mais do que antigos gestores, que tiveram todo o mandato e, lamentavelmente, não fizeram. Infelizmente, a situação de corrupção é geral, mas existem as pessoas que não aceitam isso. Pessoas que vieram para fazer uma gestão honesta, uma gestão voltada para o povo. Um milhão e meio de reais já à disposição para utilizar a saúde. E veja bem, prefeito Ilse Alencar, na última vez que eu lhe entrevistei, o senhor falou uma coisa que eu, particularmente, carrego sempre comigo quando estou fazendo outras entrevistas. O senhor, olhando para a câmera, disse eu não vim para essa prefeitura para me aventurar. Eu sou médico, eu tenho a minha profissão, eu vim aqui realmente para cuidar do povo. E Lavas da Mangabeira é a minha terra e é o lugar onde eu vou querer, quando morrer, ser enterrado. E quero ser enterrado, realmente, na minha terra, mas deixando um legado de que fiz o melhor para o povo. Gostaria que o senhor enfatizasse isso mais uma vez, nesse momento, para todos os telespectadores que estão nos assistindo. Como médico, eu sou médico e sou engenheiro agrônomo, eu vivi aqui nas calçadas de Lavas da Mangabeira, eu aprendi a nadar no Rio Salgado. O meu pai, homem simples, humilde, de baixa renda, a minha mãe, funcionária do município, se afastou por problemas de saúde, e eu fui batalhar pela minha vida. Eu tenho a imagem do senador Luiz Oliveira como um tio, como um pai, como um amigo. Não, pelo que o senador tem, não sei nem o que é que ele tem ou deixa de ter, também não me interessa. O que me interessa é o coração do senador em sempre pensar em Lavas da Mangabeira. Só para você ter uma ideia, eu estava lá em Brasília ontem, eu passei a tarde conversando com o Fernando Paulo Guimé, e ele perguntava tudo sobre Lavas da Mangabeira. E quando eu vi ser um senador, eu vi ser um senador na sala da presidência, ah, ele é presidente da minha cidade, e começou a falar em Lavas, em Lavas, dentro da presidência, se falava em Lavas da Mangabeira. Então, isso demonstra o amor que o senador tem por Lavas, e não é diferente pelo amor que eu tenho a minha terra. Estou dando quatro anos da minha vida para ajudar esse povo. Eu não tenho interesse político, eu não tenho interesse financeiro, eu tenho a minha vida consolidada. Eu amo Lavas da Mangabeira. Deveria estar fora. A minha esposa recebeu contratos gigantes, eu com grandes oportunidades de crescer profissionalmente, mas escolhi, durante quatro anos, ajudar Lavas da Mangabeira. Até que no dia que Deus me levar para outra vida, eu quero ser enterrado aqui em Lavas da Mangabeira. Então, eu fazendo um levantamento na Secretaria de Saúde de Lavas, nós temos uma demanda reprimida de cirurgias eletivas. Eu tenho mais de 240 cataratas, eu tenho mais de 180 piterígios, eu tenho mais de 60 vesículas, eu tenho uns 40 pés diabéticos para fazer debridamento, eu tenho vários procedimentos cirúrgicos. E falava ontem isso para o senador de Oliveira. Senador, dinheiro para custeio, o senhor já colocou. Nossas unidades, daqui para o final do ano, assim que o dinheiro entrar, eu já vou equipar nossas unidades básicas. Agora eu quero dinheiro para custeio, para cuidar do nosso povo, porque o maior problema hoje do nosso povo, da cidade pobre e humilde, como lá vai da Mangabeira, é o desemprego. Por questão do emprego e renda. Nós não temos como fazer geração de emprego e renda em uma explosão de administração de quatro anos. Isso tem que ser projetado. Isso tem que ter todo um processo para que futuramente, sejam coisas a longo prazo, para que lá nós venham a ter geração de emprego e renda. Não existe um mediatismo, principalmente numa crise que a gente se encontra. Então, nessas demandas da Secretaria de Saúde, eu tenho já todos esses levantamentos, eu estou batalhando com o senador para conseguir custeio para essas demandas de cirurgia, que eu quero ajudar o meu povo.